E qual teria sido a motivação do atirador para cometer essa sequência de crimes? Uma perícia envolvendo técnicas de psicologia forense pode dar a resposta. O homem que matou uma mulher e feriu a tiro as outras duas pessoas, mobilizando policiais durante dois dias de buscas intensas, tem no rosto uma expressão tranquila. A polícia tem pela frente uma série de depoimentos, com o objetivo de descobrir o que motivou Antônio Marcos Alberguini a praticar a sequência de crimes e se ele contou com algum auxílio. O que se sabe até agora? O homem de 31 anos trabalhava como instalador de ar-condicionado. Apresentava comportamento calmo. É pai de três crianças, sendo que uma delas, de dois anos, faleceu em março deste ano. Ele se separou da mulher recentemente. A arma usada no crime foi furtada da casa de um cliente. E o carro, usado na fuga, é dele. Segundo essa psicóloga forense, a conduta seguida por Antônio Marcos durante os atos criminosos e a escapada do cerco policial, abre duas possibilidades para explicar o comportamento. Ou ele agiu sob um surto paranoico, caracterizado por mania de perseguição, ou apresentou o furor típico de psicopata. Um parente de Antônio informa à polícia que ele sentia que havia uma conspiração contra ele pelo pai e padrasto de sua ex-mulher. Então, se isso de fato é verídico, pode ser que ele realmente está em um episódio ou popularmente chamado de surto paranoico. Uma outra possibilidade, que também não pode ser descartada, é a de que Marcos agiu no momento em que ele apresentou um furor típico de psicopatas. Esse furor, isso é, esse ódio, essa raiva, leva o indivíduo a querer se vingar de situações que ocorreram e que ele julga que foram situações muito ruins para ele. Só se poderá saber com certeza o que motivou de fato esse crime ou esses crimes é uma perícia que deverá ser feita para que se possa esclarecer de fato a motivação desse crime.